O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Fazer a sua mão Não estou sabendo O caminho do bem Vem a mão Saiba logo O caminho do bem Está agora É agora O caminho do bem Medite Medite O caminho do bem O caminho do bem